E a Ancine vai entrar de vez na luta contra o IPTV Pirata. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. É, galera, essa treta entre a Anatel, Ancine e o IPTV Pirata tá pegando fogo. Nessa primeira semana de setembro, a gente já entrando na segunda semana desse mês, tem muitas informações quentinhas surgindo por aí. E a primeira delas é que a Ancine lançou uma nota, depois de uma pressão da BTA, que é a Associação Brasileira de TV pra assinatura, falando que está trabalhando em duas fontes de tecnologia e dois protocolos pra bloqueio de sinais piratas. A Ancine, é sempre bom a gente explicar, é a Agência Nacional de Cinema. Ela é responsável, por exemplo, por verificar quem está violando direitos autorais de obras e também de eventos ao vivo, como, por exemplo, uma partida de futebol de um grande campeonato. Já a Anatel é a Agência Nacional de Telecomunicações. A Anatel, ela trabalha mais como uma empresa que vai homologar produtos, uma empresa não, um órgão que homologa produtos, que trata de segurança cibernética e também de segurança de redes, tanto domésticas quanto empresariais. O foco da Anatel sempre foi o bloqueio dos equipamentos, ou seja, das TV Box, que não são homologadas, que não passam pelo selo de verificação da estatal. Já a Ancine, a Agência Nacional de Cinema, sempre teve como foco verificar quem viola direitos autorais e aí sim fazer uma punição em cima disso. Só que o que acontecia, principalmente nos últimos anos? A Anatel queria trabalhar em conjunto com a Ancine, com as tecnologias que a Agência Nacional das Telecomunicações tinha, ela poderia, junto com a Ancine, bloquear, além dos equipamentos piratas das TV Box, ela poderia agir em cima dos conteúdos audiovisuais que eram, de fato, pirateados, como, por exemplo, um canal de televisão, um filme do streaming, um filme on demand, ou ainda um evento ao vivo. Só que a Ancine, até então, fazia pouco caso de toda essa situação. O que acontece? A Associação Brasileira de TV por Assinatura, que é uma associação que não é ligada ao governo, ela lá tem os representantes de grandes marcas, como, por exemplo, a Sky, e a Claro, ela pressionou a Ancine para desempenhar um papel que está previsto em lei, em uma lei que teve uma alteração no início desse ano, onde dava poderes para a Ancine para agir em cima de violação de direitos autorais, principalmente através do protocolo de IPTV, ou seja, de transmissão de dados e imagens via internet. A Ancine, se sentindo pressionada pela BTA, lançou uma nota, que ela está, sim, preparando uma tecnologia que pode ser usada já no segundo semestre, agora, de 2024, mas que tem tendência de efetividade no próximo ano, em 2025. E a Ancine, ela está trabalhando em duas vertentes. E ali não ficou claro, tanto na matéria da Folha de São Paulo, que a gente está expelhando aqui como base para esse vídeo, quanto na nota oficial da Ancine, nada fica claro em relação a como a Ancine vai trabalhar. Se ela vai trabalhar em conjunto com a Anatel, dentro do laboratório de testes que a gente já conhece da Anatel, que a gente já falou em alguns vídeos, ou se ela vai trabalhar de forma independente e autônoma à Agência Nacional de Telecomunicações. O que a gente sabe é que essas duas tecnologias, elas vão ser utilizadas de formas distintas. A primeira delas é para bloqueio de transmissões ao vivo, de eventos esportivos. Vamos imaginar, por exemplo, uma quartas de final de Copa Libertadores da América, ou uma partida importante do Campeonato Brasileiro, ou ainda um jogo da NBA. A Ancine, ela pode, dentro do escopo da lei, bloquear sinais que não são sinais certificados, não são sinais oficiais, de quem não tem direito. Ela pode bloquear, dentro da lei, ela tem essa alçada, ela tem o seu objetivo como Agência Nacional do Cinema. A primeira tecnologia é essa, que já foi testada pela própria Anatel. Mas a Anatel não pode ir muito longe nesses testes e nem efetivá-los. Por quê? Porque a Anatel não tem os mesmos objetivos e a mesma jurisdição que a Ancine tem. A Anatel responde por segurança cibernética e de rede, e não por bloqueio e violação de direitos autorais. E uma segunda tecnologia, em um segundo momento, a Ancine, ela vai tentar bloquear os sinais que vêm de canais que não são oficiais, ou seja, através de uma TV Box, onde essa empresa que emite o sinal não tem o direito de transmissão daquilo que está passando, daquele conteúdo, e também de filmes e séries. E aqui a gente engloba, além do IPTV tradicional que a gente conhece via TV Box, a gente engloba, por exemplo, outros tipos de aplicativos e também sites da internet que pirateiam o sinal e que pirateiam conteúdo. A Ancine, ela teve que se mexer. Essa pressão da Associação Brasileira de TV Pressionatura também é uma pressão política. Se a gente for analisar friamente como funcionam as coisas aqui no Brasil, a gente sabe que grandes empresas, como Sky, como Claro, elas têm representação política também e estão inseridas dentro dessas agências, tanto da Anatel quanto na Ancine. Logo depois desse vídeo, mais para o fim da semana, a gente vai falar sobre outro assunto muito importante e o que está revirando todo esse cenário, essa novela entre IPTV, Ancine e Anatel. A Anatel lançou um desafio junto com um órgão independente chamado Hackathon, que é um desafio para criar tecnologias de bloqueios de TV Box não homologadas. Olha só o nome do desafio. A gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas esse é um pequeno spoiler para te dizer que as agências voltaram a se mexer. E principalmente no governo agora Lula, e eu não estou defendendo Lula, não estou criticando Lula, não estou defendendo o governo federal como um todo. Principalmente nesse governo, a gente teve uma promessa de que os bloqueios seriam sim mais efetivos. E no início do ano, para cá, a gente teve algo meio sonolento, digamos assim, nessa questão. A gente não viu essas agências se mexerem, a gente viu a rixa entre a Anatel e a Ancine continuar, porque a Anatel precisava da ajuda da Ancine e a Ancine fazia pouco caso. A Ancine também reclamou de pessoal qualificado, ou seja, um órgão governamental reclama que não há pessoas profissionais qualificadas para poder reativar esses serviços de bloqueio ou ainda para poder investir em tecnologia necessária para a realização desse tipo de bloqueio. Quem é dono de servidores de IPTV não legalizado, que está me ouvindo aqui, ou quem usa esse tipo de serviço, tem que ficar com uma pulguinha atrás da orelha. E eu não estou sensacionalizando o assunto. É sempre bom você entender. Muitas pessoas vêm até aqui, no canal do Aprendemos Juntos, e dizem que eu acabo fazendo algo sensacionalista dentro dos meus vídeos. E não, galera, a gente está trazendo aqui fatos, e em cima dos fatos a gente dá a nossa opinião. O caminho do bloqueio parece estar acontecendo. Isso não significa que o bloqueio vai ser efetivo. E também não significa que, uma vez bloqueado, o sinal, a recepção, ou a forma como as pessoas assistem IPTV não legalizado, filmes e séries através de sites não legalizados, não possa voltar. Sempre bom a gente entender. E também é sempre bom a gente entender que, quando todos os poderes convergem para o mesmo objetivo, tanto o poder judiciário, o poder policial com a fiscalização, o judiciário com a emissão dos mandados e dos documentos de bloqueio, quanto as agências nacionais que têm a tecnologia em mãos, quando esses três poderes andam juntos, você sabe que as coisas acontecem. Vídeo, por exemplo, que aconteceu com o X, o antigo Twitter que foi bloqueado aqui no Brasil, nos mesmos moldes de tecnologia e de execução, como é o bloqueio do IPTV não legalizado. É sempre bom a gente abrir o olho sobre essas situações e vir aqui no canal noticiar, que eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo. E se gosta, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que nos ajuda muito, e ativar o sininho das notificações para não perder nada. Eu te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!